E a justiça solta a suspeita de trocar malas de goianas que ficaram presas na Alemanha. Stephanie Araújo, conta pra nós. É isso mesmo, Stephanie? Pois é, Adriana, você acredita que essa mulher ficou presa em menos tempo do que as duas goianas? Olha só que absurdo, né? Carolina Helena Penaschiotti, de 35 anos, acabou sendo solta pela justiça lá de São Paulo Ela que é investigada por trocar as malas, aliciar funcionários ali do aeroporto de Guarulhos Para trocar as malas, o que acabou ocorrendo com essas goianas Elas tiveram as malas delas que tinham roupas, pertences íntimos ali, trocadas por malas com drogas E ao chegarem ali na Alemanha, elas foram já dentro do aeroporto presas E ficaram mais de um mês na cadeia lá na Alemanha Até elas conseguirem provar que as malas não eram delas Até ter todo esse trabalho realmente para que elas fossem aí soltas pela justiça da Alemanha Essa mulher já foi solta, de acordo com um advogado de defesa dela Ele explicou que não há motivo para ela ficar presa de forma preventiva Porque ela está colaborando com a justiça E por conta disso, ele conseguiu então um habeas corpus E essa mulher acabou sendo solta, mas segue sendo investigada Com ela foram presas também outras seis pessoas investigadas por participarem da troca dessas malas As imagens foram flagradas por câmeras de segurança Mostra essa mulher conversando com esses funcionários que trabalhavam ali no aeroporto de Guarulhos E eles seriam responsáveis então por trocar as etiquetas das malas De acordo com informações, eles pegavam malas de forma aleatória Não tinha um nome específico ou nada específico para trocar Realmente era de forma aleatória E acabou pegando então das duas goianas Eu volto com você, Adriana Ok, Stephanie, muito obrigada pela sua participação É revoltante, né? Enquanto as goianas, Katina e Gianni ficaram quase 40 dias presas na Alemanha A aliciadora, a mulher que praticamente mandou fazer tudo isso Ficou aí, ó, cerca de 15 dias presa e já está solta Ê, minha gente, é revoltante mesmo É, minha gente, é revoltante mesmo